Assalamu alaikum, tudo bom? Estou aqui com um vídeo Momento Leitura Mais um vídeo Momento Leitura Aqui com uma matéria, mais uma matéria Da Folha de São Paulo Da Folha de São Paulo Pela página A16, tá? Mercado, A16 Vamos ver aqui, estamos hoje em mercado A16, ao Columbre ameaça convocar General Heleno Para explicar fala contra o Congresso Então o Presidente do Senado Pode pautar requerimento para que Ministro do GSI explique acusação De que parlamentares chantageem governo Então vamos ver aqui a matéria escrita por Daniel Carvalho e Júlia Scheibe Daniel Carvalho e Júlia Scheibe Brasília, o Presidente do Senado Davi Alcumbre, brasileiro Pretende pautar para a primeira sessão Da Casa após o Carnaval Em 3 de março Requerimento De convocação Apresentado pelo líder do PT Rogério Carvalho Rogério Carvalho C.E. Para que o Ministro do GSI Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno Esclareça a declaração Em que acusou o Congresso De chantagear o governo Então essa é uma matéria Vou avançar mais um pouquinho A aprovação do requerimento Para que o Ministro vá se explicar No plenário do Senado É por maioria simples A maioria dos presentes E mesmo quem concorda Com o que disse Heleno Entende que ele Não poderia ter se expressado Publicamente daquela forma Pois agravou a já Capenga relação Entre governo e Congresso É necessário Que o Ministro do GSI Que é a Gabinete de Segurança Institucional Aqui é o O nome dele é o Augusto Heleno Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno Compareça ao Senado Para informar Quem são os parlamentares Bancadas Blocos E partidos Que estão fazendo Tão grave Grave extorsão Bem como No que consiste Essa chantagem De alguns parlamentares O tempo Todo Rogério Carvalho Do SE Líder do PT No Senado Então esse aqui foi Mais um Momento Leitura Tá Uma matéria escrita por Daniel Carvalho E Julia Scheibe E Give me like Como eu falei Eu falei de São Paulo E até o próximo Víde Momento Leitura Música Música Música